É o DJ Max, porra DJ Alex, bem legal Tic-teco da putaria Tic-teco da putaria Eu tô comendo as pepequinhas da Coab E todas elas querem sentar pra mim Eu tô comendo as pepequinhas da Coab E todas elas querem sentar pra mim Vai, 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 vai Mano Alex, faz de puta O peque que você gosta A porra daquela vem Caceta daquela volta É a porra daquela vem Caceta daquela vó Boba piranha sem coisa de soca só Boba piranha sem coisa de soca só Boba piranha sem coisa de soca só É a porra daquela vem Caceta daquela vó Boba piranha sem coisa de soca só Então vai, cacaxota Tá demais, tô sentando na piroca Então brota, vem de costa O venote da cá Firoca Vai de cotão, zobe, escadão Vai de cotão, zobe, escadão Vai de cotão, zobe, escadão Toma no menor, não plantam Vai de cotão, zobe, escadão Tá ligado, né Vai de cotão Vai de cotão Foi lá vai Habit O pique que você gosta Na empurrada que ela vem Com a seta daquela volta Na empurrada que ela vem Com a seta daquela volta Oh, uma piranha sem coisa de soca só Oh, uma piranha sem coisa de soca só Oh, uma piranha sem coisa de soca só Na empurrada que ela vem Com a seta daquela volta Oh, uma piranha sem coisa de soca só Então vai, KKJ Tá demais, tu sentando na piroca Então brota, bem de costas, o venote caca Firoca Vai de cotão, zobe o escadão Vai de cotão, zobe o escadão Vai de cotão, zobe o escadão Toma dor menor no plantão Vai de cotão, zobe o escadão Vai de cotão, zobe o escadão Você quer dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito